É a música do Roberto Carlos, né? Foi grandes emoções. Quer dizer, nós demos um contra-ataque. A equipe do Cruzeiro precisa entender que quando ela está com o resultado dentro de casa, ela não pode dar esse tipo de situação. Ninguém dá. E já deram no jogo do Santos, já deram no outro jogo que botaram a vantagem, e o que eu mais avisei, e deram de novo, e parecia que a coisa ia por água abaixo, porque você empatar mais um jogo dentro de casa, o empate dentro de casa é derrota. Mas, graças a Deus, nós tivemos, acima de tudo, a personalidade, e apesar do nosso torcedor estar chateado, ele não vai ou ele incentivou. É isso que foi importante naquele momento, naquele espaço de tempo, porque ali a bola queima, o nervosismo vem, o aborrecimento vem total, mas o torcedor entendeu o nosso sacrifício e continua ajudando. Ajudando o que é o principal para nós, ele é a razão de tudo. Então, essa é uma vitória dividida, torcedor, jogador, em função do que aconteceu no jogo, diante do sacrifício, diante de uma equipe muito bem armada, muito bem organizada, e não foi à toa que essa equipe bateu o recorde de vitórias esse ano. É uma boa equipe. Mas vencemos, passamos agora, vamos pensar semana que vem no Vasco. E o João, está aí para frente? Vamos ver, nós estamos ainda na emoção, vibrando, essa coisa toda. Amanhã é um domingo, foi o que eu falei para ele, o importante da gente ter um domingo tranquilo, que a gente pode sair com a família, eles podem sair com a família à vontade, estão aí só sendo cobrados, ser cumprimentado pelo torcedor. Isso é importante. Segunda-feira a gente está de volta. Vamos ver a contusão que nós tivemos, as contusões que podem aparecer. Mas, realmente, o Dudu entrou bem no jogo. Entrou muito bem na partida. É um garoto ousado e inteligente, que, quando é passada uma mensagem, às vezes o jogador esquece no decorrer da partida, mas ele foi audacioso. E daquele tamanico. E audácia prova, mais uma vez, que o futebol não é tamanho. O futebol é qualidade e competência. E ele mostrou que é um jogador competente, apesar da idade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não é importante fazer o gol, mas ajudar a equipe a ganhar, a conseguir a vitória. Acho que aqui o gol pode fazer qualquer um, mas a vitória procuramos todos, desde o primeiro que entra no campo até o último funcionário do clube. Então, aqui o gol é de todos. Tem um ator principal que tem que fazer. Hoje fui eu, mas a vitória era importante para nós, agora vamos pegar um pouco mais de confiança, vamos começar a jogar um pouco melhor, mais tranquilo também. E quarta-feira temos outra final para conseguir os três pontos fora também.